Olá de Stanley, e olha só, um dos assuntos mais comentados no futebol no final de semana foi a venda do Manto da Massa, uma camisa que fez parte de uma campanha em que torcedores desenvolveram projetos de camisas para o Atlético e o vencedor que foi o Flávio Markievski Design e em 24 horas foram vendidos cerca de 4 milhões e meio de reais nessa nova camisa do Atlético lembrando que parte do dinheiro vai ser usada inclusive no combate à Covid-19 e o Atlético tentando...